Muito boa tarde, prezados companheiros, muito boa tarde, prezadas companheiras, muito boa tarde, queridos amigos e amigas de todo o Brasil, que nos acompanham aqui no canal da resistência, que nos acompanham no YouTube, que nos acompanham no Facebook, que nos acompanham no Twitter, que nos acompanham por tudo, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas, prazer enorme sempre recebê-los aqui, gente, né? Quero que vocês me digam uma cidade da onde vocês estão acompanhando, quero que vocês me digam como é que tá chegando a qualidade do vídeo, como é que tá a qualidade do áudio, né? E... Bom, gente, o que que eu vou dizer pra vocês? O que que eu vou dizer pra vocês? Bom, vamos por parte, vamos por parte. Olha aí, ó, quem ainda não se inscreveu no WhatsApp, os grupos do WhatsApp, rede da resistência, tá aí o WhatsApp, 619-8147-7009. Quem ainda não se inscreveu, tá aí o número, ó, participe dos grupos da rede da resistência, 619-8147-7009. Bom, irmão, Boca Torres, vereador Boca Torres do Caçapá, o Brasil hoje acordou com a notícia que apareceram 21 cheques, 21 cheques do Queiroz na conta da dona Micheque. 21 cheques do Queiroz na conta da lei de Micheque. Eu achei que já era bastante. Apareceu mais quatro agora. Apareceu quatro cheques da dona Márcia, Márcia Queiroz. Então já estamos sabendo que não era só o Queiroz, a Márcia, aquela foragida Márcia, também bota dinheiro na conta da Micheque. Já são 25 cheques que apareceram hoje. Freire Ridi, meu camarada Ridi, futuro vereador Levi Amon. Já são 25 cheques hoje. Apareceu agora quatro cheques, Júlio Lima. Quatro cheques da dona Márcia, 11 mil reais. Quatro cheques da dona Márcia, 21 cheques do Queiroz, 27 cheques da família. Já está em quanto a conta? Já está em 93 mil reais. Apareceu mais, já está em 28. Já tem 28 cheques. 17 mil. 17 mil. Sem cheques da dona Márcia. 17 mil da dona Márcia. Mais 72 mil. Mais 72 mil do Jovão. Gente. Vou ler de novo. 21 cheques do Queiroz, 72 mil. Cheque de três, cheque de quatro mil. 10 cheques de quatro. 12 cheques de três. Agora apareceu aqui. Cinco cheques de três da dona Márcia. Mais um de dois. Seis, vinte e sete. Vinte e sete cheques. Na família. Na família. Na conta do... Do Queiroz. Não adianta me xingar, gente. Não adianta os bolsominion me xingar. Porque vocês acham o quê? Vocês me xingando? Os cheques vão desaparecer? Hein? Vocês acham que vocês me xingando? O que vai acontecer? Os cheques não... Ah, os... Vocês acham que vocês me xingando? Se a gente xingar o pimenta, o cheque desaparece. Né? Então... Quer dizer, o Queiroz bota o cheque na conta da Michelle e vocês ficam bravos comigo? Né? É isso, mano. Aí ficam bravos comigo? Tão bravo comigo por quê? Não fui eu... Não fui eu que depositei o cheque? Ah, vocês estão bravos porque eu apelidei ela de mi-cheque. Foi uma injustiça. Né? Então, vocês... Vocês estão bravos comigo porque tem 27 cheques do Queiroz e da mulher na conta da Michelle? Vocês querem que eu ache normal? Vocês querem que eu não fale? Ah, tá bom. Os bolsominion querem que eu não fale no assunto. Né? Né? Não é pra eu falar me lei de mi-cheque. Coloque a hashtag M&M. Metralhas milicianos. Coloque a hashtag M&M. Me lei de mi-cheque. Coloque a hashtag M&M. Marreco do Maringá. Né, Maribel? Coloque aí a hashtag M&M. Me lei de mi-cheque. Marreco do Maringá. Metralhas milicianos. Olha, gente. Vocês podem... Vocês podem... Usem a criatividade de vocês. Usem a criatividade de vocês. Podem usar o M&M. Cada um usa o M&M como quiser. Agora vocês podem usar uma hashtag nova que eu vou criar agora. PPP. Use a hashtag PPP. Profeta Paulo Pimenta. Coloque a hashtag PPP. Profeta Paulo Pimenta. PPP. O profeta Paulo Pimenta. já tinha dito. Já havia profetizado que a hora que aparecesse a quebra do sigilo bancário do Queiroz e da família do Queiroz a chapa ia esquentar. Eu já tinha avisado. Profeta Paulo Pimenta. Coloque a hashtag PPP. Profeta Paulo Pimenta. Já tinha dito. O profeta Paulo Pimenta passou todo 2019 falando. Boa parte de 2020 falando. Que a hora que quebrasse o sigilo bancário do Queiroz não ia sobrar pedra sobre pedra. Não ia sobrar pedra. Não podem me chamar. Profeta. Não tem problema. Podem botar aí. Profeta Paulo Pimenta. PPP. Profeta Paulo Pimenta. Profetizei. Profetizei. E tá aí. Quem me conhece sabe. Quem acompanha minha página sabe. Tá. Quantas vezes. Quantas vezes eu profetizei. Que o dia que quebrasse o sigilo bancário do Queiroz a casa ia cair. Tá aí. Quantas vezes eu desafiei a família Bolsonaro a quebrar o sigilo e provar que eu não estava falando a verdade. Quantas vezes eu desafiei a família Bolsonaro pra que a família Bolsonaro pudesse provar que eu não estava dizendo a verdade. Quantas vezes. Muitas. Agora fica bravo comigo. Que culpa eu tenho. Ficam bravos comigo. Como se eu fosse o culpado. Eu não sou o culpado. Eu não sou o culpado. Então não adianta, gente. Não adianta querer ficar bravo comigo. Agora agora eu digo uma coisa. Será eu pergunto pra vocês será que se ela não fosse se ela não fosse mulher do Bolsonaro se a Bichec não fosse mulher do Bolsonaro se o Flávio não fosse filho do Bolsonaro será que não tinham levado pra depor ainda? será que ainda não tinham levado pra depor? Essa é uma dúvida que eu tenho. 27 contas do Queiroz e da mulher na conta da Michele Bolsonaro. Michele Bolsonaro não trabalha com eles. Michele Bolsonaro nunca foi chefe deles. a Michele Bolsonaro não tem foro não tem foro especial. A Michele é uma cidadã comum. Primeira-dama não tem não tem nenhuma prerrogativa. Agora se 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 nós não estivéssemos aqui lidando com a família do presidente da república será que não tinham levado a Milady pra depor? Então eu eu fico curioso com essas coisas. Eu fico curioso. E eu quero quero repartir com vocês a minha curiosidade. Pode usar Valdson pode usar PPP autorizando uma hashtag PPP profeta Paulo Pimenta profeta Paulo Pimenta o profeta tinha profetizado profeta Paulo Pimenta tinha profetizado a hora que quebrar o sigilo da família do Queiroz não vai sobrar pedra sobre pedra o profeta o profeta avisou né o profeta avisou agora de manhã apareceram já avisou se fosse com Lula João Paulo Galento se fosse com Lula já avisou se fosse com Lula se fosse a conta da dona Marisa se fosse a conta da dona Marisa o que que tinham feito se fosse a dona Marisa o que que teriam feito ozônio neles diz a Sara ozônio neles ozônio neles gente qual é a cidade que vocês estão acompanhando e qual é a cidade que vocês estão acompanhando qual é a cidade que vocês estão acompanhando não tem como investigar dentro da câmara como que a Micheque Micheque chegou o gabinete do Bozo é boa essa é boa aí gente não é mais Micheque agora é Milcheque 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 Bolsonaro senhora Milcheques Milcheques é bom Lei de Milcheque também Lei de Milcheque pode ser Lei de Milcheque Lei de Milcheque Lei de Milcheque né fica a gosto do freguês fica a gosto do freguês se vocês quiserem colocar Milcheque 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 é Lei de Milcheque Lei de Milcheque escolha pode escolher pode escolher agora de manhã de manhã apareceram os cheques do Queiroz de tarde apareceram os cheques da Dona Márcia profeta Paulo Pimenta vai fazer outra profecia pode anotar aí pode anotar aí profeta vai fazer outra profecia profeta Paulo Pimenta profeta Paulo Pimenta vai fazer uma profecia de manhã apareceram os cheques do Queiroz de tarde apareceram os cheques da Dona Márcia mulher do Queiroz até o Jornal Nacional o profeta Paulo Pimenta está dizendo vão aparecer mais cheques profeta Paulo Pimenta está dizendo coloque a hashtag PPP profeta Paulo Pimenta PPP até o Jornal Nacional até o Jornal Nacional João Pedro autista grande João Pedro foi entrevistado essa semana no canal da TV Democracia parabéns João Pedro parabéns até o Jornal Nacional Carlos Eugênio vai aparecer vão aparecer vão aparecer mais cheques cheques de outras pessoas para outras pessoas também já profetizei já profetizei profetizei está profetizado porque na realidade eles estão largando a conta gota cristiano Barroso está bravo está bravo comigo vai trabalhar cara meu trabalho cristiano meu trabalho é fiscalizar o governo eu fui eleito para fiscalizar o governo eu sou oposição o povo brasileiro me escolheu para ser deputado de oposição e uma das minhas tarefas cristiano é fiscalizar o governo esse é o trabalho do parlamentar e eu quando sou o governo sou o governo quando sou oposição sou oposição e Regina Costa é tarefa da oposição fiscalizar o governo cristiano Barroso olha o cristiano 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 não quer que eu fale da Micheck cristiano não quer que eu fale do Queiroz por que cristiano quem não deve não teme quem não deve não teme cristiano está com medo do que é tem medo do que cristiano cristiano Barroso aí quer que o deputado da oposição não fale nada não sou pelego não sou pelego né ozônio neles ozônio neles é isso aí ozônio neles é gente os caras acham que acham que eu não vou falar acho que eu sou fui eleito pra que o povo é sábio o povo me escolheu pra ser oposição João Batista e eu vou ser oposição ozônio neles lege no livro então gente eu vou dizer pra vocês o negócio a chapa tá esquentando a chapa tá esquentando e eu digo mais eu digo mais até de noite vai aparecer mais estão largando a conta gota estão largando a conta gota até de noite vai aparecer mais pode escrever pode escrever até de noite vem mais até de noite a chapa vai tá mais quente até de noite a chapa vai tá fervendo né quem ainda não se inscreveu no canal da resistência pode se inscrever aí ó 981477009 981477009 é isso gente é isso ah tem uma pergunta boa aqui como eles conseguiram essa informação Augusta Batista muito importante essa pergunta vamos pra minha teoria querem saber qual é a minha tese eu vou dizer pra vocês ontem ontem a polícia federal pegou o tal de Alexandre Baldi Baldi Alexandre Baldi esse cara esse cara esse cara é forte esse cara é ligado ao Carlinhos Cachoeira esse cara foi secretário em Goiás esse cara foi ministro do Temer e agora esse cara é secretário do Bória do Dória lembra aquela operação de ontem eu acho eu acho que o vazamento dos cheques da Michele da Michele é uma resposta para para o que eles fizeram ontem é briga de bugio é briga de bugio eu acho que é briga de bugio eles estão devolvendo pro Bolsonaro hoje a prisão dos caras deles ontem né ontem eles pegaram o cara lá que é o menino de ouro dos golpistas uma maldiência era ministro secretário né e e aí gente o que que acontece eu acho que hoje eles deram o troco eu acho que hoje eles deram o troco eu acho que foi por aí a coisa né eu acho que é por aí tá bom gente então deixem aí a hashtag PPP né profeta Paulo Pimenta e vamos aguardar eu tô tô dizendo tô profetizando que até a noite vai aparecer mais cheque não sei se mil cheque não sei se mil cheque não sei se meu cheque mas vai aparecer mais cheque até de noite aparece mais cheque e vai esquentar a chapa eles estão largando a conta gota de manhã largaram os do Queiroz de tarde largaram os da mulher do Queiroz Jornal Nacional tem que tá Jornal Nacional tem que tá escondido tem que tá guardando alguma coisa gente claro que o Jornal Nacional tá guardando alguma coisa né João Paulo Galego se eu vou quando eles estão indo eu já tô voltando quando eles estão indo eu já tô voltando coloca pra mim aí a cidade a cidade cidade que vocês estão acompanhando e de noite de noite de noite todos os gatos são pardos de noite todos os gatos são pardos como dizia o grande líder chinês é o Shaiping é o Shaiping não importa a cor do gato o que importa é que o gato pegue o rato não importa a cor do gato o que importa é se o gato pegue o rato eu quero saber é dos cheques na conta da família eu quero saber quantos cheques já apareceu 27 já apareceu 93 mil hoje Zeguerim lá de Caibaté apareceram 27 Zolina 27 cheque hoje 93 mil tô profetizando João Braga até a noite aparece mais não importa a cor do gato importa que o gato pegue o rato Luiz Leite Beto Gonçalves tem uma turma boa aqui turma boa aqui eu gosto de ver que o gato descobre 27 contas dos bandidos na conta da Micheque e o gato o gato e o gato o gato fica bravo comigo tá me explica a coisa vocês ficam bravo comigo por quê vocês ficam bravo comigo por quê porque eu falo sobre o assunto Carmen Miranda é porque eu falo sobre o assunto ficam bravo comigo porque tem 27 cheques da família do Queiroz na conta da Leite da Leite mil cheques aí ficou bravo comigo não querem que eu fale então não vou falar mais não vou falar mais até as até as 15h35 até as 15h35 eu não vou falar mais na na Milcheque na o Queiroz e nessa turma toda vou fazer um acordo com vocês vou fazer um acordo com o gato não vou falar mais até as 15h35 depois vou falar de novo ivermectina ozônio neles cloroquina neles cloroquina e ivermectina e ozônio neles Ladir Porto Alegre Novo Hamburgo um forte abraço povo brasileiro Pedro Mendes um forte abraço meus amigos e minhas amigas logo mais nós voltamos que a chapa vai estar quente hoje eu vou fazer uma live boa hoje as vocês são meus convidados e as convidadas hoje 19h vou fazer uma live com as com as principais lideranças palestinas do Brasil me ajudem a divulgar aí hoje as 19h Walid Rabah Fátima Ali Said Yasser Said Yasser e Paulo Pimenta hoje as 19h vocês são meus convidados minhas convidadas Palestina e Brasil na defesa da vida dignidade e justiça é hoje não podemos perder essa live essa live hoje vai ser boa 19h me ajudem a divulgar me ajudem a divulgar essa live tá bom gente um abração hoje 19h Regina divulga aí Dom Pedrito divulga lá Júlio César em Quixadá do Ceará divulga lá quero conversar sobre essa questão do Líbano quero conversar sobre eu vou botar em tudo vou botar no Face fui eu vou botar no Face 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 eu vou botar no Face